Vai lá! Eu não consigo! É o papaião! Vai de frente, caral! E essa coisa com ele rosa aí na grama? Vou pro lado! É uma bolinha! Aaaaaah! É uma bolinha! Já! 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 É uma bolinha! Uou! Vai! É uma bolinha, Tijão! É uma pedereca! Vai! Vai, Gigi! Vai! Vai, Gigi! Vai! 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 Aaaaaaah! Acabou? Vai! Vai, pesca! Ah, eu não ganhei isso! Ah, eu não ganhei isso! Ah, eu não ganhei isso! Não, eu vou dar um, vou dar um! É o teu cair, ó! Que lindo, né? Ah, não! Ué! Atochou a beca da fuma, né? Olha o arco que tá tossado! Eu vou parar! Tchau, tchau!